Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandpush 2 Vou aqui na fase Hard Crash Test Fresh Flash Alguma parada assim do tipo Qual o nome da fase mesmo? Cold Hard Crash Que é uma fase de gelo Eu acho que está bem explícito pelo nome dela Porque obviamente todo mundo sabe que Cold Vai lembrar Coldplay Que vai lembrar em bater no vocalista do Coldplay Que vai lembrar que em algum momento depois desse soco Ele vai botar gelo no olho para remover o inchaço Ou fazer uma plástica Prontito cheguei e terminei a primeira parte da fase Só que se eu não me engano Eu não posso morrer Opa, bônus Essa fase Ela é cabreira O principal motivo é porque são 150 caixas se eu não me engano 150, 155, por aí E elas tem que dar a maior voltão para poder fazer essa parada É a maior complicada Será que explodiu tudo? Deve ter Será que explodiu tudo? Margrita a caixinha aqui Está com 69 Ou 59 Não sei Margrita a caixinha aqui Ehm Tchau, tchau. Bem, e é fácil né, o foda é voltar e depois ir de novo, a volta que é o punk rock, não que a ida não seja, mas a volta é a onda do crack. Muita calma, e um pouquinho de ódio, não sabia disso, como assim, foi arriscando pra caramba. Acho que ela não tem mais nada por aqui, mas eu vou ter que voltar. Até aqui rapidinho, não, não, não. Porque eu tenho que pegar tudo que está nesse andar antes de vir pra cá. Isso, sim, é imagem de dor e desespero, que dá uma fraqueza no seu coração e escorre uma lágrima dos seus olhos. Então, agora eu finalmente descobri que o motivo de ter ficado lá o negócio faltando só uma caixa é alguma parada aqui do bônus, cara. Pensei, porra, mas impossível eu ser do bônus, mas não, era essa caixa aqui ó, aqui em cima do bônus. Nossa senhora, era essa única desgraça de caixa que estava atrapalhando toda a minha vida. Tchau. 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 O que é isso? 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 Aqui é o final da fase. Então agora eu tenho que começar a voltar. Fazer o bônus. E seguir lá o negócio da morte. Com muita cautela. Cautela demais. Aê, bônus. Aê! Bônus. Tchau. E a mão tá doendo de uma maneira que nossa senhora do céu. Mas eu vou terminar. Eu vou deixar 100% hoje, cara. Nem saber. Como é que eu vou subir aqui? Ah, meu Deus do céu. Será que eu não podia... Ah, eu não podia ter matado o bicho daqui? É isso? Oh, bolo todos os sistemas. Rapaz, eu tava ficando preocupado. Eu achei que ia ter que refazer a fase de novo. Nossa senhora do céu. Opa, finalmente. Ah, agora dá pra respirar. O bumbum quer respirar. Uh, peguei aqui o negócio. Explodi isso aqui. Todas as cartas também. Glória a Deus. Então é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Cacetada. Nossa senhora. Foi uma demora da desgraça. Essas duas fases foram muito complicadas. Puta que perigo. Vai ser mais complicado ainda pra editar porque eu morri muita vez. Eu refiz fase muita vez. Eu fiquei caçando essa parada que nem um desgraçado. Nossa senhora. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Eu finalizo isso aqui. Eu tô em que? 97%. Falta bem pouco pra eu terminar. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.